Nós estamos de volta com o Notícia da Manhã, recebendo aqui um grupo especial, mostra aqui no estúdio, no Notícia da Manhã, são atores que vão atuar na Paixão de Cristo do Monte Castelo, a 33ª apresentação, então são mais de 30 anos de tradição, a gente vai conversar agora com a Aparecida Jucá, diretora do espetáculo Aparecida. Há sempre uma grande expectativa em torno dessa apresentação que já se tornou tradicional. O que vem esse ano? Esse ano o público pode esperar o que acontece em todas as edições, que é a questão justamente da emoção. O nosso espetáculo tem um diferencial das demais paixões de Cristo, porque ele não se repete a cada dia, é um espetáculo diferente. Hoje nós começamos na quarta-feira com a cena do batismo, em seguida vem a tentação de Jesus, vem as bodas, que é o primeiro milagre, onde ele transforma a água em vinho, vem os milagres que são as curas, vem as bem-aventuranças, vem a ressurreição de Lázaro. E amanhã continua? E continua amanhã. É uma sequência, precisa assistir tudo até sexta-feira? Precisa assistir tudo, não pode perder nenhum capítulo dessa minissérie. Que horas começa? A partir das 19 horas, no Espaço Cultural Professor Alferraz. Não paga? Não paga. E o nosso espetáculo tem também um cúmulo social, porque ele gera emprego e renda. Então você pode ir, tem as barraquinhas lá para as pessoas se alimentarem, tem brinquedo para as crianças, e é um espaço aberto para todo mundo. Bom, está aqui o personagem principal e outros que participam de uma das cenas de hoje à noite, que é a cena cananeia, onde Jesus cura uma mulher endemoniada. Vamos assistir um pouquinho. Senhor, Senhor, filho que está aqui. Senhor, ajuda-me. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mestre, despede-a, porque ela nos persegue com seus gritos. Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deixe, deixe que primeiro se fartam os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Os cachorinhos com as figadas que caem na mesa dos seus bolos. Oh, mulher, grande é a tua fé. Por essa palavra vai, encontrarás a tua filha curada. Bendito, louvada seja.